Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Olá, a Casa, Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo, o ar e decor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h. Com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. E fiquem ligados na venda direta, pronta entrega, House e Max. Fique conosco, que a gente já consegue aplicar. Fique, jusque, te pode ir assim. Santos. A experiência de viver outdoor. Piamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Oficina dos sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Fim de ano chegando e tudo que a gente deseja é deixar a casa prontinha para receber a família, os amigos, porque afinal de contas esse ano sim, é ano de celebração. Mas a gente acaba sempre passando aquela dificuldade para conseguir os móveis, pronta entrega, para deixar tudo em ordem. Mas isso acabou. Acompanhe nas próximas edições Venda Direta House Max. Com oportunidades incríveis, descontos incríveis e pronta entrega. Tudo para deixar a sua casa linda. Impedível. Olá amigos, eu sou a Patrícia Anderson da House Max. e trouxe para você um ambiente que faz parte da nossa campanha Pronta Entrega Venda Direta House Max. Vem dar uma olhadinha aqui com a gente. Para esse ambiente, nós separamos um sofá na medida de 2,70 com uma chaise de 2 metros. Sim, mais um tapete, as mesinhas de centro, uma mesa lateral, um puff, uma poltrona de apoio super linda, com os pés torneados, ergonômica e um carrinho bar de apoio também. Ah, esqueci dos quadros. E mais esses quadros. Todo esse ambiente está com desconto na Pronta Entrega de 40%. Sim, você pode deixar a sua casa linda com 40% de desconto. Você quer saber mais sobre esse ambiente e outros que também preparamos para você? Então, faça sim. Acesse o nosso Instagram, fale com um de nossos consultores sobre este ambiente e outros que preparamos para deixar sua casa linda na Pronta Entrega Vendas Direta House Max. Nós já mostramos uns móveis para um living maravilhoso. Vamos complementar com as mesas de jantar disponíveis na campanha Pronta Entrega Venda Direta House Max. Olha só o que nós separamos. essa linda sala de jantar uma mesa de 2 metros em laca vidro branca os pés em laca preta e essa cadeira que compõe esta sala de jantar super confortável com design todo arredondado também na laca preta preta olha só espuma densidade super dupla soft mas ao mesmo tempo firme nós compomos nesse ambiente o jogo e mais também uma sugestão com a cristaleira então aqui todo o nosso ambiente está para a laca preta para o ebanizado também colocamos um quadro dando uma ideia de formarmos a parte dourada com preto dá um destaque no ambiente então esta sala de jantar para compor 6 lugares confortavelmente você pode usar as duas ponteiras ou as 3 cadeiras de cada lado também ficou lindo acesse o nosso instagram fale com um de nossos consultores e saiba mais sobre esse ambiente e todos os outros com 40% de desconto da nossa campanha venda direta pronta entrega Housemax vem cá que eu vou te mostrar um mobiliário super bacana de altíssima qualidade que é o que a gente gosta de oferecer ao nosso cliente vamos lá esta cadeira com ergonomia braço em madeira de eucalipto design assinado neste ambiente na faixa de R$ 1.500 você vai pagar vai investir R$ 770 na cadeira agora vamos para cá esta poltroninha maravilhosa olha que delícia corda anáutica madeira externa está compondo esse ambiente você vai investir nesta poltrona na R$ 1.100 agora vamos para cá esse sofá design assinado externo palha natural madeira de primeira eu não vou te contar eu vou te convidar para vir aqui conhecer esse mobiliário e ver que este ambiente total que você investiria a faixa de R$ 27.000 você vai investir apenas perto de R$ 15.000 quer saber mais? acesse o nosso Instagram link na bio chame um de nossos consultores em vendas House Max e converse com a gente sobre esse e outros ambientes montamos diversos ambientes sendo que esse olha que lindo em corda náutica e alumínio as cadeiras que podem ficar inclusive no externo com essa mesa prancha torneada olha que lindo pés em aço também compusemos com esse vaso também em preto para deixar um ambiente um pouco mais acolhedor e trazer verde para dentro da sua varanda isso é varanda então aqui ainda temos essa estante compondo o ambiente com a mesa tudo em aço preto madeira mobiliário de qualidade que a House Max gosta de ofertar para o nosso cliente tudo na pronta entrega e olha só que bacana essa oportunidade se você tivesse que comprar esse ambiente hoje você investiria a faixa de 28 mil reais sim os quadros os vasos a nossa estante em madeira maciça e ele está saindo por apenas 16 mil você vai ficar de fora disso? gostou dessa oportunidade que separamos pensando em deixar sua casa linda? então acesse o nosso Instagram converse com um de nossos consultores sobre esse ambiente e outros que temos na pronta entrega venda direta House Max e aí você está acompanhando a venda direta pronta entrega House Max Patrícia Anderson Patrícia e então Claudinho o que está achando dos nossos ambientes? eu estou impressionadíssimo aquela ideia nossa de renovar a casa fim de ano chegando a gente quer receber os amigos quer lugares gostosos e a gente já vai ficando impressionado primeiro com a qualidade que a gente já está habituado mas também oportunidades bem legais se mostrou alguns ambientes incríveis mas eu estou vendo que às vezes a gente tem um cantinho menorzinho sim nos ambientes a gente montou com aquela oportunidade de 40 50% sabe que o cliente deixar mas está legal viu agora tem outras coisas muito bacanas também olha só eu gostei muito desse cantinho porque às vezes você não tem espaço muito grande eu vou dizer o seguinte meu filho acabou de montar montando apartamento mudou recentemente e tem lá um terraço o terraço é bem bacana gostoso e ele tem falta de uma mesinha pequena compacta e olha que combinação super compacta né a mesa em madeira para uso externo tá então se na varanda é outdoor na indoor fica linda os pés em corda náutica azul tá e a gente compôs com essas cadeirinhas pode ousar né sim não tem que ser tudo combinandinho maravilhosa dá pra brincar então aqui este ambiente este móvel faz parte da nossa pronta entrega venda direta house max para saber valor agora a gente vai esconder dessa vez o pessoal tem que entrar em contato dar uma olhadinha lá no instagram né e conversar com um dos consultores é isso mesmo são últimas unidades hein Claudinho falando em últimas unidades vamos lá olha que bistrôzinho olha que cantinho gostoso também aliás eu amo essas cadeiras sabia sim as cadeiras as queridinhas 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 em qualquer decoração cabe se é na sua copa na cozinha que tem um espaço gostosinho quero aquele cantinho né olha só esse tete a tete sim também pronta entrega house max com descontos imperdíveis vamos pro próximo eu quero ver essa aqui olha essa aqui olha que design legal olha o design marrom que bonito que diferente bacana demais que incrível olha só o pé diferente também tá na mesma cor na tonalidade das cadeiras tá aqui o que é legal Claudinho é que essa mesa ela tem um acabamento infórmica sabe portanto portanto não risca fácil de limpeza fácil de limpeza e olha é incrível adorei adorei o conjunto mas de vez em quando a gente quer completar a minha sala com mesas de centro mesas laterais isso a gente tem muita peça bacana a gente mas selecionamos aqui umas mesas mesas de centro separamos várias mesas que a gente também tem últimas unidades né e que também entra na nossa pronta entrega House Max com desconto imperdível tá bom? a gente não vai contar não de novo lembrando onde que você vê onde que você vê acesse o nosso Instagram fale com um de nossos consultores e saiba sobre os ambientes e os móveis que temos na pronta entrega venda direta House Max imperdível imperdível então Música Oficina dos Sonhos Todos os sonhos num só lugar É muita qualidade A Tidele é vida Cordas, histórias Em muitas cores Varanda, praia, piscina e jardim Tidele Santos A experiência de viver outdoor Piamar Móveis para a casa toda Planejados e decoração Porque você merece mais Música 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 Olá, amigos! Eu sou a Patricia Anderson Você já conhece a nossa campanha Venda direta, pronta e entrega Da Housemax Vem comigo que eu vou te mostrar Um dos ambientes que preparamos Com até 40% de desconto Pra você montar e deixar sua casa linda E essa sala de jantar E essa sala de jantar oval De aparador Também está no aço preto Também está no aço preto Tamponamento em cinza Temos ainda Temos ainda algumas outras propostas Nesse ambiente, né? A luminária Quadros Coisas que podem estar compondo a sua casa Gostou? Olha só Acesse o nosso Instagram Fale com um de nossos consultores E saiba mais Sobre este ambiente E outros da campanha Pronta e entrega Venda direta Housemax Música 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 Vem comigo que eu vou te mostrar Um dos ambientes que nós preparamos Pra você deixar a sua casa linda Olha essa sala de jantar Pensa se não é linda Madeira especial Ela está no cinamomo carvalho Tem giro, olha gente A base dessa mesa é muito especial Ela simula um tronco de árvore Ela simula um tronco de árvore É uma peça assinada Música Música Essa mesa Na medida de 1 e 40 Nós compomos com 4 cadeiras Arredondadas Orgânicas Com design Toda redondinha E aproveitando um tronco de árvore E aproveitando esse ambiente lindo Compomos aqui com o aparador também 100% madeira Tá? O tamponamento dele está no couro croco E tem até uma mesa lateral Para você aproveitar dentro do seu ambiente Da sua sala de estar Uma sugestão de quadro também Para... Colocamos um tom azul Para trazer um pouco de natureza Junto com a madeira Você gostou desse ambiente? É um móvel especial Que nós separamos Com 40% de desconto Para deixar a sua casa linda Com a nossa campanha Venda direta Pronta entrega House e Max Música 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 Já pensou essa mesa Em madeira maciça Com os pés torneados também Acabamento no tampo de azulejo Olha que linda Na sua varanda E se ela tiver com essas cadeiras Que também nós compomos ela Olha que linda também Um assento estofado Acabamento todo em madeira maciça E um encosto, ó Super confortável Este ambiente Você investiria 11.500 por encomenda Para compor ele E na pronta entrega Eu vou te contar Que ele vai sair 6.900 Isso mesmo Praticamente as cadeiras Você está levando de brinde da loja Esse valor é da mesa Acesse o nosso Instagram Fale com um de nossos consultores Sobre esse ambiente E outros que preparamos para você Na venda direta Pronta entrega House e Max Música Música Pensando naquele cantinho Da sua casa Onde você está em busca De uma cadeirinha E se eu te contar Que eu separei peças lindas Para você Com descontos imperdíveis Vem comigo Que eu vou te mostrar Essa cadeira Olha só Que especial Ela está estofada Está num cinza Ela tem esse detalhe Em taxas Olha só Que lindo O acabamento é incrível Né E ela está com os pezinhos Também Num ebanizado Numa laca ebanizada Vou mostrar para você Onde você pode estar Compondo Esta cadeirinha Ou no seu quarto Ou num cantinho Da sala Agora tem outros modelos Também Que estão bárbaros E essa peça É incrível Essa cadeira Linda Né Olha o detalhe O acabamento Dela Uma madeira Em eucalipto Design assinado Ela tem também Uma trama De tecido Que passa Sobre Aqui A base Dela Pezinho Para trás Ou seja Uma peça Linda Para deixar Este seu espaço Encantador Outra sugestão É Esta cadeira Também Só que No encosto De palha portuguesa O assento Ele fica Indente Com a anterior Que nós te mostramos Porém O detalhe Da palha natural É maravilhoso E essa peça Olha que linda Também já está estofada Olha o acabamento Da madeira Bom Eu nem vou mostrar Para vocês O quanto Ela é ergonômica Também Só pelas curvas A gente já conhece Linda Está te esperando Para deixar A sua casa Especial Ai eu já ia me esquecendo Desse aparador O espelho Vaso E paisagismo Tudo isso Faz parte Da nossa campanha Pronto Entrega Housemax Quer saber Quer saber mais Acesse o nosso Instagram Fale com um De nossos Consultores Sobre esses Ambientes E outros Que preparamos Especialmente Para deixar Sua casa Linda Linda A Tidele é vida Cordas Histórias Em muitas cores Varanda Praia Piscina E jardim Tidele Santos A experiência De viver Outdoor Oficina dos sonhos Todos os sonhos Num só lugar É muita qualidade Piamar Móveis para a casa toda Planejados E decoração Porque você merece mais Nosso programa Fica por aqui Inscreva-se em nosso Canal do Youtube Visite as nossas Playlists Lá você encontra Muito conteúdo Bacana Para inspirar Os seus projetos Ah, e fique ligado Nas próximas edições Tem venda direta Pronta entrega Housemax Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Via Mar Móveis para a casa toda Planejados e decoração Porque você merece mais Tidele Santos A experiência de viver Outdoor Oficina dos sonhos Todos os sonhos Num só lugar É muita qualidade Música 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 Tchau, tchau.